Alô galera tricolor, alô torcedor do Grêmio, aquele abraço, tem um quarteto aqui, mas a questão é a seguinte, talvez, talvez, apenas três desses quatro vão jogar a partir de agora no time titular do Grêmio, que o Renato está pensando em formar um tripé de volantes, porque o Grêmio nas últimas oito partidas do Campeonato Brasileiro sofreu 16 gols, em média dois gols por partida, então o Renato vai reforçar a cozinha, sistema defensivo, colocando, portanto, provavelmente um tripé de volantes, três desses quatro vão jogar, teoricamente, a partir de agora no time do Grêmio. Fala sobre isso aqui no plantão do Paulinho, não esqueça, pessoal, de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades do plantão do Paulinho, dá um joinha, dá um like para o Paulinho, e, claro, te inscreve no meu canal. Roda a vinheta! Darlan, Maicon, Matheus Henrique, Lucas Silva, três desses quatro, o Renato deve utilizar a partir de agora no time do Grêmio, porque o Grêmio precisa reforçar o sistema defensivo, segurar, proteger a casinha, proteger a cozinha, na verdade, porque o Grêmio tem sofrido muitos gols. Passei há pouco, falei há pouco, últimos oito jogos do Brasileiro, 16 gols sofridos, média de dois gols por partido, então, a partir de agora, o Renato vai ter que proteger a casinha, proteger o sistema defensivo, colocando, provavelmente, três volantes em campo. Lembrando que, até hoje, na temporada 2020-2021, foram nove jogos, apenas nove jogos, que o Renato utilizou esse tripé de volantes. Em quatro partidas, na temporada 2021, ele usou Matheus Henrique, Lucas Silva e Maicon, não nessa ordem, necessariamente, mas esses três. Em outros cinco jogos, utilizou o Darlan no lugar do Maicon, aí Darlan, Matheus Henrique e também o Lucas Silva. Nesses nove jogos, três vitórias do Grêmio, quatro empates e duas derrotas. O Grêmio sofreu apenas, nesses nove jogos, com tripé de volantes, com três volantes em campo, seis gols, 48% de aproveitamento. Mas o mais importante, nesse momento, na visão do Renato, é que o Grêmio não sofra gols. Em não sofrendo gol ou gols, consequentemente, vai estar mais próximo da vitória. Porque se não sofreu gol, se fizer um a zero, se fizer um gol, ganha a partida. Então, esse é o pensamento, a partir de agora, do Renato. O problema é o seguinte, mesmo que o Jean-Pierre não esteja numa boa condição técnica, nesse momento, eu não sacaria o Jean-Pierre. Já que você tem três volantes, dois zagueiros e três volantes, eu sacaria Alisson, do time, deixaria o Jean-Pierre na equipe. Mas essa é uma questão muito particular e muito pessoal. O Renato não vai fazer isso. Se o Renato colocar tripé de volantes, que deve ser realmente Maicon, Matheus Henrique e Lucas Silva, ele vai sacar o Jean-Pierre, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Entenderam, então? Dos nove jogos, em quatro, o Renato colocou na temporada Maicon, Matheus Henrique e Lucas Silva. Em outros cinco dos nove jogos, o Darlan foi substituto do Maicon, aí ficou Darlan, Lucas Silva e também o Matheus Henrique. Mas, repito, a partir de agora, Darlan não deve jogar, vai jogar o Maicon. Então, Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique no tripé de volantes do Grêmio para reforçar mais o sistema defensivo, para proteger a casinha, para que o Grêmio não sofra tantos gols quanto tem sofrido até agora, sofreu nos últimos jogos da temporada 20-21. Deixa eu trocar a tela aqui para falarmos desses nove jogos, portanto, em que o Renato utilizou na temporada de 2020 os três volantes, o tripé de volantes, trocando a tela. Começando, então, nos jogos em que o Maicon foi o companheiro do Lucas Silva e também do Matheus Henrique. Foram quatro partidas, começando pela semifinal do primeiro turno do Gauchão, do Beira Rio. O Grêmio venceu por 1x0 fora de casa, chegou a finalíssima contra o Caxias, eliminou, portanto, o Inter em pleno Beira Rio na semifinal do Gauchão, não sofreu o gol. Aí, contra o Caxias, ainda pela fase classificatória do Gauchão, perdeu lá em Caxias do Sul por 1x0, só que quando o Grêmio tomou o gol do Caxias, já não tinha mais o tripé de volantes. O Renato já tinha mexido na equipe. O Renato tentou ganhar o jogo, acabou perdendo a partida. Desmanchou o tripé de volantes, tinha Maicon, tinha Matheus Henrique e tinha também o Lucas Silva, tirou um dos jogadores e acabou perdendo o jogo. Depois, pela Libertadores, fase de grupos da Libertadores, da América lá na Colômbia, derrotou o América por 2x0, não sofreu o gol. Contra o Internacional, jogo na Arena, na verdade, segunda rodada da Libertadores da América, fase de grupos, 0x0, portanto, reforçando o sistema defensivo, o Grêmio não tomou o gol contra o Inter. Então, olha só, com o Maicon em campo, foram quatro jogos, um gol sofrido, sendo que, nesse gol sofrido para o Caxias aqui, já não tinha mais o tripé de volantes em campo. O Renato já tinha modificado a equipe. Vamos para o trio formado por Darlan, Lucas Silva e também Matheus Henrique, jogou cinco partidas na temporada 2020-21. Contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, empate em 1x1 na Arena. Olha, de novo, quando o Grêmio tomou o gol, se não estou enganado, acho que o Rafael Veiga fez o gol do Palmeiras aqui. Quando ele tomou o gol, já não tinha mais o tripé de volantes. O Renato tinha sacado um dos três aqui, na verdade, para tentar, novamente, ganhar a partida e acabou sofrendo o gol aqui do Palmeiras 1x1. Depois, no Grenal, no Beira-Rio, pela Libertadores da América, fase de grupos ainda, o Grêmio venceu por 1x0, portanto, não tomou o gol. Com esse trio aqui de volantes. Jogou contra o Galo, lá em BH, fora de casa pelo Brasileiro, perdeu por 3x1, sendo que dois gols com os três volantes, um sem os três volantes. Aí, quando o Renato mudou, o jogo estava 2x1 para o Galo, o Renato mudou a partida tentando, colocando jogadores mais do meio para tentar chegar ao gol de empate, aí sofreu o terceiro gol. Então, foram dois gols sofridos com três volantes. Depois, Grenal da Arena, pelo Brasileiro, empate em 1x1, aí sim, com os três volantes, tomou um gol e contra o Goiás, fora de casa, jogaram o Darlan, o Lucas Silva e o Matheus Henrique, e ele não sofreu nenhum gol. Então, um gol sofrido com o tripé aqui, formado pelo Maicon, o Lucas Silva e também o Matheus Henrique, sendo que esse gol já não tinha mais um dos volantes em campo. E aqui, foram cinco gols sofridos com o Darlan, o Lucas Silva e o Matheus Henrique, sendo que, sendo que, apenas três gols dos cinco gols sofridos aqui, apenas três desses gols estavam os três em campo. Em outros dois, contra o Palmeiras e um gol contra o Galo, já não tinha mais o tripé de volantes. Então, a partir de agora, Renato protegendo a casinha, provavelmente colocando esse tripé de volantes com o Maicon, com o Matheus Henrique, com o Lucas Silva, para realmente dar um sistema, uma solidez mais defensiva para o Grêmio, a partir de agora, que sofreu oito, aliás, sofreu dezesseis, dezesseis gols em oito partidas no Campeonato Brasileiro. Portanto, realmente, o Grêmio sofrendo muitos gols e o Renato, pensando nisso, vai proteger, portanto, a casinha e a cozinha. Não esqueçam de ativar as notificações, tocar o sininho, dar um joinha para o Paulinho e, claro, te inscreve aqui no canal do Paulinho. Fui, tchau!